Habib Nurmagomedov, campeão peso leve do UFC, sofreu uma perda gigantesca no dia de hoje. O pai dele, que estava internado, acabou falecendo. Pois é, o pai dele contraiu o Covid, essa maldita doença que a gente vê causando muitas mortes pelo mundo, e ele acabou tendo uma complicação, na verdade uma série de complicações, porque ele já tinha uma cirurgia cardíaca, ele acabou tendo ali uma pneumonia também, enfim, ele teve muitas complicações. Eu trouxe vídeo aqui falando sobre isso logo que ele foi internado. Depois ele teve uma leve melhora, mas ainda estava hospitalizado e tal, então ainda não estava nem falando e etc. Mas parecia que estava um pouco mais estável, mas agora a gente teve essa péssima notícia. Então parece que a causa da morte foi ali um trauma irreversível no cérebro por conta de um derrame. Então essa condição cardíaca misturada com, enfim, com todos esses outros problemas que tinha ali, não deu realmente para salvar a vida do pai do Habib Nurmagomedov, infelizmente. E claro que esse é um luto gigantesco, não só, claro, para os familiares, mas para todo o esporte, para todo o MMA, e não só o MMA em si, o wrestling, sambô e etc. Ele era um cara que treina, o filho dele, desde os 8 anos, ele treina o Habib ali no wrestling, depois o Habib acabou incluindo o sambô também, depois o judô e etc. E ele é um cara realmente que é reverenciado, é elogiado por N atletas. No Twitter tem muito atleta profissional, profissional da área, não só atleta, mas também tem ali empresários, tem ali os agentes, enfim, muita gente ligada, comentarista, narrador, enfim, todo mundo que está ligado ao esporte falando sobre isso, dando ali, mandando uma mensagem, um apoio, uma força para o Habib. O Habib ainda não postou nada nas redes sociais, é claro, deve estar realmente ali bem transtornado. É uma situação bem difícil porque, como eu já disse nos outros vídeos, além de pai dele, é um cara que inseriu ele no mundo da luta, é um cara que treinou ele, é um cara que teve problemas com o visto ali nos Estados Unidos, então ele não conseguia nem acompanhar o filho na luta, ele acabou só vendo uma luta do Habib no UFC, que foi contra o Dustin Poirier, que inclusive a luta acontece praticamente o tempo inteiro na frente dos olhos dele, ele está ali na grade, porque ele está ali junto com o restante da equipe do Habib, então ele acompanhou de perto, abraçou o Dustin Poirier depois, mas foi a única luta que ele conseguiu ver, pelo menos viu alguma também, poderia às vezes não ter visto nenhuma, então pelo menos isso conseguiu ver ali o sucesso do filho, mas realmente ele acabou aí não conseguindo vencer essa batalha, ele tinha só 57 anos, então era bastante novo, né? É realmente, é assim, bem inesperado, né? A gente não acha que um cara desse, que inclusive é um cara ativo e tal, teria esse tipo de problema, então é uma perda gigante para o Habib, é aquela coisa, fica sempre essa questão, e agora? O que vai acontecer? Qual o impacto disso para o campeão? Ele vai continuar lutando? Ou será que ele aproveita isso e para? Isso vai afetar? Enfim, o que vai acontecer? É muito difícil a gente saber, né? Não tem como prever, ninguém vai conseguir adivinhar o futuro, né? Mas eu acho que assim, pela mentalidade do Habib, pelas coisas que ele fala, pela forma como ele se comporta, e pelo que ele já disse em entrevista também recente, quando falaram também do pai dele antes de acontecer essa perda, ele já tinha dito que o pai dele jamais ia querer que ele parasse de treinar, por exemplo, então ele disse que continuava treinando, se preparando para a próxima luta, porque o pai dele jamais ia querer que ele parasse de treinar por conta dele, então eu acho que com essa perda é óbvio, vai ser um momento difícil, vai ser um transtorno para ele, mas eu acho que na verdade ele vai tentar usar isso como motivação, justamente porque o pai dele não iria querer ver que ele parasse, né? O pai dele justamente colocou ele ali desde o começo da vida dele, né? Para treinar, para fazer, alcançou o objetivo, está no maior evento de MMA do mundo, está com cartão invicto, está fazendo história, um dos melhores lutadores da história, se é que não vai virar aí o melhor lutador de todos os tempos, então eu acho que o pai dele realmente não ficaria contente se o filho parasse, então aí é minha opinião, né? Tentando dar uma dividente aqui, eu acho que o Habib não deve se aposentar por causa disso, eu espero sinceramente que não se aposente, porque também se o cara para, aí sei lá, eu acho que ele fica mais propenso a ficar nesse sentimento ruim, sem se distrair, sabe? Sem tentar superar, eu acho que acaba fazendo mais mal ainda para ele. Então, na minha opinião, né? Se fosse possível, se ele conseguir, eu acho que realmente o mais interessante seria fazer justamente o que o pai dele queria que ele fizesse, que ele fosse, ele é atleta, que ele treinasse, que ele mostrasse para o mundo que ele é o melhor, e que ele continue defendendo o cinturão, fazendo história, e homenageando ali o pai dele, né? Teve até uma das mensagens, não lembro quem foi, porque tem tanta mensagem do pessoal gringo, né? Que eu falei que estava falando sobre o assunto, dizendo que o pai dele vai continuar ali eternamente no corner dele, né? E, claro, não, entre aspas, presencialmente ali com ele, né? Mas, com certeza, o pai dele sempre vai estar ali olhando por ele, né? Então, vamos ver o que o Habib vai decidir fazer agora, né? É bem difícil, eu acho que não vai ter nenhuma novidade, não vão entrevistar ele agora, não vão falar sobre esse assunto agora, eu acho que vão dar um tempo aí, eu espero, né? Para ele refletir o que ele quer fazer, mas, assim, eu não sei, sinceramente, eu não sei nem o que dizer, né? Porque é tão difícil a gente especular o que vai acontecer, é muito imprevisível, uma situação dessa, não tem como a gente saber o que o cara vai fazer. E, independente do que ele faça também, eu acho que ele não tem que ser condenado. Se ele quiser parar a carreira, como eu disse, eu escolheria continuar para honrar o meu pai, se fosse eu no caso dele, mas não tem como eu me colocar no lugar dele, de forma alguma, inclusive. Então, eu respeito o que ele fizer, o que ele achar que ele tem que fazer, eu respeito, de forma alguma eu vou criticar se ele quiser parar, de forma alguma eu também acho que tem que criticar se ele quiser continuar, enfim, o que ele decidir fazer da vida dele é direito dele, eu acho que tem que ser respeitado, né? É uma situação realmente muito, muito complicada, é uma perda absurda e, como eu disse, não só do lado pessoal, por ser um familiar, como também do lado profissional, né? Era um dos caras que realmente tinha um maior renome ali, é o cara que treinou a seleção, a equipe nacional, né, do Daguestão, de Sambô e etc, enfim. É um cara que era muito bom no que fazia, né? E, inclusive, é por isso que muitas pessoas profissionalmente também acabam elogiando e também mandando mensagens para o Habib, enfim, era um cara que a gente tinha, né, para justamente agregar ao esporte, que, meu, olha o que ele fez, ele treinou o Habib, alguém tem dúvida da qualidade do cara? E, infelizmente, a gente vê esse cara partindo e muito cedo, né? 57 anos, a gente, acho que, é difícil imaginar que o cara que estava ativo ali, às vezes brincava com o Habib ou com os outros atletas, fazia força e tal, era um cara realmente que estava em atividade e ia pegar essa doença e acabar com as complicações dela e somado aos outros problemas que ele tinha e ia acabar perdendo a vida. Enfim, é uma pena, mas vamos para a próxima notícia. A minha ideia não era fazer um vídeo só sobre essa notícia para não ficar muito só para baixo também, apesar de que a próxima notícia também não é muito legal, mas está bem melhor do que essa primeira. Enfim, mas a última já dá uma descontraída, pelo menos, para não ficar nesse clima, nessa bad, nessa vibe ruim aqui, né? Então, a próxima notícia, que não é muito boa, mas é bem mais light que a outra, é sobre os dois lutadores brasileiros, o Anderson Berinja e também o Vinícius Mamute. Eles foram, na verdade, eles foram, não, eles vieram aqui para São Paulo, porque eu sou de São Paulo, porque os atletas estão vindo para cá para fazer os exames, etc., e aí, se tiver tudo ok, ir para a Ilha da Luta, que é em Abu Dhabi. Só que o Anderson Berinja e o Vinícius Mamute testaram positivo para essa mesma doença maledeta que eu estava falando na primeira notícia. Então, por conta disso, é óbvio que eles foram retirados do card, então eles não vão mais lutar no card aí, que vai acontecer lá na Ilha da Luta, no dia 15 de julho. Então, infelizmente, tivemos duas baixas, mas é aquela coisa, infelizmente, tivemos a baixa, porque seria legal se eles não tivessem o problema e pudessem lutar. Mas, felizmente, eles foram testados e o teste funcionou, e realmente é positivo, e eles vão ser isolados. Porque, felizmente, por quê? Porque se eles forem, eles poderiam contaminar toda uma outra gama de pessoas ali, de profissionais que estão envolvidos no evento. Então, ainda bem que o teste pegou e que eles não foram. Então, por enquanto, o UFC está bastante eficiente nessa questão de teste, de prevenção. Então, eles estão realizando os eventos, como a gente está vendo até agora. Pegaram vários corners, lutadores, muita gente que estaria ali envolvida no evento, que realmente foram pegos e foram removidos. Então, por enquanto, parece que o rigor deles está funcionando, está girando resultado. A gente está vendo muita notícia de gente que está sendo afastada e que não está indo para o evento, contaminando outras pessoas. Então, fico muito feliz que, por enquanto, tenha funcionado. E agora, sim, vamos para a próxima e última notícia, que é menos negativa. É uma coisa um pouco mais... Não sei nem se é engraçada, se é inusitada, se é bizarra. Enfim, eu vou querer saber o comentário de vocês aí embaixo. Mas, o Conor McGregor, na verdade, o The Mac Life Official, que é a página ali ligada ao McGregor, etc., acabou fazendo uma postagem ali, e tem uma foto do McGregor com dois cinturões. O cinturão deve ser num braço, num ombro, e o cinturão da WWE no outro. E está ali aquela, entre aspas, especulação do McGregor fazer ali uma luta, uma apresentação, não sei nem como que a gente pode chamar, mas lá no WWE. Então, ele insinuou ali um possível confronto com o patrão da WWE, que é o Mac Marron. Eu acho que deve ser assim que pronuncia o nome dele, não sei, enfim. Eu sou bom pra caramba com o nome, como vocês sabem. Mas, enfim, é isso, né? E o cara, o CEO aí, o chefão, o patrão aí da WWE, pelo que eu entendi, às vezes, eu não acompanho nada, tá, gente? Se você acompanha, você deve saber bem melhor do que eu, mas, pelo que eu entendi, às vezes, esse cara faz ali algumas apresentações também. Então, deve ter essa conexão aí do McGregor, enfim, enfrentar o cara. E eu queria saber, é uma notícia bem resumida, né? Bem simples. É o quê? É o McGregor com o WWE no ombro, meio que querendo seguir os passos ali da Ronda Rousey, do Caim Velasquez, enfim, dessa galera que quis fazer um dinheiro ali. Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários, mas, pra fechar esse vídeo, né? Pra eu dar minha opinião sobre esse assunto, eu acho completamente normal isso que ele tá fazendo. Por incrível que pareça, é uma coisa que não é comum? Sim, não é comum. Mas, dentro do padrão McGregor, é normal. É de se esperar. Não me surpreende nem um pouco. Primeiro porque ele já tinha mencionado coisas do tipo, há um tempo atrás, então, não é uma novidade. E o McGregor, a gente sabe que sempre busca meios de ganhar cada vez mais dinheiro. Então, ele fez a super luta com o Flawde e o Werder no box, que já é uma coisa bem diferente. Conseguiu fazer, conseguiu ganhar muita grana. O próprio Werder ganhou muita grana. E, agora, com essa aposentadoria, entre aspas, do McGregor, que já não é a primeira, a gente sabe que ele tava ali simplesmente esperando algo oportuno. O dinheiro suficiente ou a disputa pelo cinturão que, consequentemente, traria dinheiro. A gente sabe que ele tá só ali cheirando, só procurando. Cadê o dinheiro? O dinheiro tá aqui? Tá ali. Se tá ali, eu vou pra lá. Se tá aqui, eu vou pra cá. Então, esse é o McGregor. E aí, ele acabou fazendo essa postagem. Por quê? É aquela, sempre eu falo, aquela sementinha. Então, ele posta essa foto com o cinturão do WWE, aí o pessoal começa a falar, começa a cogitar. Então, a partir disso, você consegue sentir a temperatura. O que vai acontecer? Ah, falaram muito sobre isso. Então, sei lá, vai ter público? Dá pra dar aquela sentida, né? O pessoal tem interesse? Não tem? Qual que foi o barulho? Qual que foi a repercussão disso? Vale a pena, então, fazer e tal? Eu acho, sinceramente, que se fizer, vai vender pra caramba. Porque WWE em si, né? O Pro Wrestling já vende pra caramba. E associando ao McGregor, que a gente já viu que mesmo no boxe vendeu pra caramba, assim como no UFC ele já vende pra caramba, quebra recorde, etc. É óbvio que ele vai vender se for pra lá. Então, eu acho que é aquela relação onde todo mundo ganha. WWE ganha, McGregor ganha, o público ganha porque vai querer assistir, muita gente vai ter vontade, vai ter público pra isso. Então, eu, sinceramente, digo aqui, não duvido que isso aconteça, eu não duvido que o McGregor faça. Lógico, não vai virar um lutador fixo do negócio, acho que não. Mas vai fazer ali uma apresentaçãozinha, vai ganhar um dinheirinho, fazer mais ou menos, não acho que vai ser igual a Ronda Rousey que ficou um certo tempo ali, eu acho que vai ser mais ou menos como o Mike Tyson que já foi lá, o próprio Mel Eder já apareceu, enfim, acho que vai ser uma coisa pontual nesse sentido, né? Agora, o que rolaria ali no evento, o que fariam pra ele, quais as possibilidades que daria pra explorar do McGregor dentro da WWE, eu não faço ideia porque eu não acompanho. então eu não sei como daria pra usar o McGregor ali dentro, sinceramente eu não sei. A Ronda Rousey a gente sabe porque é do judô, ela faz algumas coisas ali parecidas e tal, mas o McGregor, eu não sei, eu não sei qual que seria a ideia, como usariam ele ali dentro, o que eu sei é que sim, dinheiro tem pra todo mundo, né? Que estiver nesse meio aí, eu acho que dá sim pra vender, eu acho que é muito comercial, enfim, o McGregor, se fizer um potinho de cocô e botar o nome dele e anunciar, muita gente vai comprar o potinho de cocô do McGregor. Esse é o resumo da minha opinião. Mas eu quero saber a sua opinião, comenta aqui embaixo o que você acha disso ou de qualquer uma, qualquer outra notícia, tá difícil, ou sobre qualquer outra notícia, enfim, deixa o seu like aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho e eu vejo vocês na próxima, é nóis, valeu, falou! E aí